Bolas coloridas, árvores e o velhinho que sempre traz presentes. Impossível não entrar no clima natalino. O comércio em Divinópolis já está aquecido para atender a demanda dos enfeites de Natal. O comércio já muda um pouco. Como tem tendências de estações, então geralmente o pessoal procura seguir um pouco o que a pessoa está dentro da loja. Mas também, se a gente for olhar, a tendência é mais para o tradicional. O mês de novembro mal começou, mas algumas lojas já estão focadas no Natal. Uma das estratégias de marketing são os enfeites decorativos, para deixar o ambiente mais chamativo e atrair mais clientes. O objetivo de enfeitar a loja um pouco antes do Natal é justamente para fazer o diferencial, já que o espírito natalino pode cativar quem passa pelas vitrines. Bom, a gente acredita que o Natal traz um clima de muita harmonia, um clima muito positivo para o comércio. Então a intenção do shopping esse ano é antecipar para criar toda essa atmosfera e tornar o consumo um pouco menos agressivo, que as pessoas possam aproveitar um pouco mais o período que elas estiverem aqui dentro do shopping. Música A gente começou a preparar um mês antes tudo, para na hora que dia 1º de novembro já está tudo pronto, para não ter que ficar naquele desespero, montar arte e tudo. Então a gente começou um mês antes para já abrir tudo pronto. A gente tem esse espírito de magia, de felicidade, de receber bem nossos clientes, né? Então isso é uma coisa assim do coração mesmo, da nostalgia, da ótica mesmo. E o Natal tem essa nostalgia, e a gente é muito da gente também, de contagiar também, não só as pessoas que trabalham aqui, mas a cidade toda. Mas não só as lojas que se adiantaram. Como já é tradicional na casa da Joana, que coleciona Papai Noel, a árvore já está montada para receber o Natal. Todo ano em novembro, já está pronta já. Todo mês de novembro, eu já estou arrumando. Então você já pretende, ano que vem, aumentar ela mais ainda? Aumentar ela mais ainda. Música 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 Música